E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube E hoje eu vou te contar qual foi a estratégia de opções binárias que fez com que eu mudasse de vida Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rocha Trader E em 2019 eu comecei no mercado de opções binárias Quando eu comecei, eu não tinha basicamente nada Eu tava começando, tinha apenas um sonho e 50 reais no bolso, né? Eu trabalhava pra uma empresa, ganhava 800 reais por mês e morava com os meus pais ainda Porém, tudo mudou quando eu conheci uma estratégia Foi a estratégia que me fez alcançar os meus primeiros 100 mil reais Isso tudo ainda em 2019, no final do ano Ou seja, eu passei 8 meses operando a mesma estratégia E no final do ano eu tinha acumulado um total de 100 mil reais E pra você que me conhece deve estar pensando Pô Bruno, foi a estratégia do pivô a que você sempre fala não foi a estratégia do pivô Essa estratégia que mudou a minha vida não foi a do pivô Foi uma estratégia chamada pullback com Fibo Operacional que me fez mudar de vida Eu vou te mostrar como fazer pra operar essa estratégia hoje Como ganhar dinheiro com ela Como também mudar de vida Assim como eu mudei a minha Esse vídeo é muito importante e eu peço que você preste muita atenção E fique até o final dele Porque ele pode te fazer ter resultados extraordinários no mercado Eu tenho certeza que essa estratégia é extremamente assertiva E se você assistir esse vídeo e não conseguir ter resultado Sinceramente, eu não sei o que vai fazer ter resultado nesse mercado Então olha só, antes da gente começar Importantíssimo, botão de like, botão de se inscrever no canal E botão de compartilhar Manda pra aquele seu grupo de amigos que tá começando o mercado hoje Que precisa conhecer essa estratégia Combinado? Então vem comigo Bom, já tô aqui na tela da minha corretora A corretora que eu opero Que é a corretora Kotex Que cara, eu recomendo muito essa corretora Pra você que não opera na Kotex O link tá aqui na descrição Pra você poder abrir a sua conta Cara, sensacional essa corretora Zero reclamações Mas bom, enfim Como que funciona essa estratégia? Primeiro, você precisa que o mercado esteja fazendo Essa movimentação aqui Essa movimentação chamada de tendência O preço não pode estar lateralizado Aqui vocês veem que o mercado está em tendência de queda Olha só, o mercado fez essa pernada de baixa Depois ele veio e lateralizou aqui um pouco Deixou inclusive aqui, ó Uma resistência aqui E um suporte aqui, né? E olha só Deixou aqui uma resistência e um suporte Esse suporte, ele foi rompido nessa vela Ou seja, pra você que já entende um pouco do pullback Sabe que essa região agora Ela vai fazer papel de resistência, né? Ela vai ser uma região de venda agora Olha só, ela vai ser uma região de venda Por conta do pullback O que é que a gente vai fazer? A gente vai unir duas estratégias Duas estratégias que combinam demais Que é a estratégia da retração de Fibonacci Com a estratégia do pullback Ali já é uma região de venda, tá? Aqui já é uma região de venda Agora, se a gente pega essa Fibonacci e traça Esse movimento Olha só o que a gente tem aqui, ó Região da 50% Ou seja, eu tenho dois motivos pra entrar nessa operação, tá? Dois motivos Não apenas um Isso se chama confluência O que é uma confluência, Bruno? Uma confluência é quando você tem dois ou mais fatores Que vão validar a sua entrada Então, por exemplo Um pullback com suporte Pullback com uma LDA Um pullback com uma LTB Um pullback com uma Fibo No caso aqui Eu escolhi o pullback com o Fibo Porque são dois operacionais Que juntos fazem total sentido Total Cara, é um operacional Que é sem palavras O quanto que esse operacional é bom Mas dá pra operar A oportunidade o tempo todo? Cara, depende O par precisa Estar fazendo algumas coisas Importantes Olha só agora Esse exemplo aqui No par USDJPY Em M1 Aqui eu estou utilizando o TradingView Que é um programa de estudo gráfico Não é uma corretora É pra você estudar Fazer análise e tudo mais Esse aqui é o USDJPY Par Do mercado aberto Olha só Essa movimentação Que o mercado fez aqui Nessa região Ele fez aqui uma zona de suporte Tá vendo? Uma zoninha de suporte E uma zoninha de resistência Aqui mais pra baixo Nessa região Tá vendo? Depois ele rompeu Essa região Ela se torna uma região De pullback Ou seja Assim que o preço Retorna aqui em cima Nós operamos vendido Tá? Esse é o primeiro fator Só o pullback Deixa uma entrada forte Cara, o pullback É um operacional muito bom Mas se a gente consegue Colocar uma confluência nele Fica muito melhor Então olha só o que aconteceu O mercado veio Andou 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 E se a gente traça aqui Uma fibonacci Topo desse movimento Do topo Até aqui embaixo Olha só o que é Que nós temos Região de 23.6 Tá? Da fibonacci Essa região Da 23.6 Que é essa mesmo aqui Eu dificilmente Pego operação nela Por quê? Ela costuma ser a região Mais fraca Da fibonacci Olha só Vou inclusive Deixar um alerta aqui Que eu vou tentar pegar Essa operação Tá? Então eu pego Olha só 38.50 Meia 1 E 7.8 60 Já fica aí pra vocês A dica Do operacional Olha só Se a gente conseguir pegar Uma operação aqui ao vivo Também A estratégia Vai ser muito bom Vou tentar pegar Com 500 reais Aqui na conta real Vamos ver se a gente consegue Olha só Tem essa região Aqui de suporte Agora O que a gente precisa fazer A gente precisa Basicamente Esperar o mercado Retornar daquela zona Mas olha só Que interessante Tá vendo que aqui A minha mecação de suporte Ela tá aqui A fibonacci Tá aqui Eu sempre vou traçar A região Vou utilizar a região Mais distante Do preço Que é essa aqui Mais pra cima Se fosse uma região De compra Seria mais pra baixo Sempre a região Mais distante Então essa região Aqui ó Vai ser a região Que eu vou pegar A minha entrada Em M1 Para a próxima vela Aqui vai ser a minha venda Porque aqui é um pullback Com fibonacci Olha só A gente espera o mercado Voltar lá né Aqui eu tô fazendo Um replay de mercado Tô pegando aqui O que já aconteceu Fazendo aqui o replay Olha só Olha lá Pegou aqui ó Nessa vela Tá vendo ó Nessa vela vermelha Ele fez o toque Na minha marcação E a próxima vela Acabou respeitando A estratégia em M1 Então olha só Daria uma operação Vitoriosa Olha só o quanto O mercado recuou Após o toque Nessa zona Por que? Porque era um pullback Com fibonacci Depois a gente não pega mais Porque já foi testada a região Vamos voltar aqui Para a corretora Olha só Acabou voltando Tudo não chegou a tocar Na minha zona Para poder entrar Vamos ver se a gente teria Mais oportunidades Como essa aqui No gráfico Olha só Aqui E o GBPUSD O que acontece aqui no GBPUSD É o seguinte Olha lá O mercado está tentando romper Uma região de resistência Legal Vamos ver outro par aqui GBPJPY Está vendo que o GBPJPY Tem um suporte aqui Que foi rompido Olha só Nessa zona Ó Um toque Dois toques Três toques Aqui já é um pullback Já é um pullback Já é um motivo Para vender aqui Tá? O motivo já tem Só que agora eu quero ver Se eu consigo melhorar Essa zona Com a Fibonacci Com o nosso operacional Ó Mega aqui no topo Traça aqui Até o fundo E olha só Está vendo que aqui Eu tenho a região De 38.2 Né? E a minha região De suporte mais para cima Ou seja Eu vou preferir pegar Aqui em cima somente Nessa região aqui E não na Fibon Por quê? Porque a minha região De venda Está mais distante Do pullback Está mais distante Do que a Fibon O ideal mesmo É você filtrar Apenas por entradas Que tem as duas Confluenciando As duas juntas Tá? Vamos ver aqui Euro JPY Olha só Euro JPY É a mesma coisa Então eu vou entrar De suporte rompido aqui De pullback aqui Nessa taxa Nessa taxa aqui Aqui Eu vou traçar aqui Uma Fibon Desse movimento Tá? Sempre do ponto mais alto Ao ponto mais baixo Olha só Aqui a minha região Está mais para cima Então se eu trouxe Essa marcação mais para cima Eu vou ter aqui Um pullback Com Fibonacci Olha só Olha lá Tenho essa região Então está muito bacana E pode inclusive Pegar uma entrada agora Vamos ver se a gente consegue Pegar e surufar Esse tradezinho aqui Com essa entrada Olha lá GBPJPY Pode buscar também Vamos ver se a gente consegue Aqui Pegar a operação Olha lá Euro SD Olha só Essa linda região De resistência Que ele rompeu Um toque Dois toques Três toques Quatro toques Cinco toques Seis toques Só faltou um problema Aqui O Euro SD Ele não está numa tendência Muito forte Porque ele estava lateral Antes Então vamos deixar ele um pouquinho De lado agora Olha só Aqui GBPJPY Olha só Vai pegar Pegou Eu peguei feio demais Eu peguei feio demais Vou pegar aqui também Euro JPY Olha só Peguei o Euro JPY Muito acima De onde eu deveria pegar Deveria pegar ele aqui embaixo Só que a vela esticou muito Eu peguei lá em cima O GBPJPY Eu peguei feio Peguei mais abaixo Peguei errado Então olha só Vamos ver se a estratégia Ela realmente é boa Se vai funcionar agora Aqui pra gente Vamos ver se vai dar bom Eu estou mais confiante No Euro JPY Do que no GBPJPY Mas vamos ver Inclusive pessoal Vou aproveitar esse momento Pra registrar essas entradas No meus stories No Instagram Eu sempre posso lá Então você tem que me seguir Todos os dias eu mostro As minhas operações Na prática Vamos ver Olha lá rapaziada Eu estou aqui gravando Um vídeo pro YouTube Sobre a estratégia Que me fez alcançar Meus primeiros 100 mil reais Olha só Peguei duas entradinhas Aqui de 500 Vai dar vitória Peguei aqui também Olha só Olha lá Vitória aqui E vitória aqui também Olha só Peguei então Três entradinhas de 500 Coisa linda Linda demais Bora que bora Show rapaziada Top demais Duas vitórias Agora me diz uma coisa O que é que você precisa Pra começar A operar Essa estratégia Agora Me diz Pelo amor de Deus Cara Essa estratégia Ela é muito assertiva Só que você tem que treinar E tem que pegar A manha dela Tá E se você tiver conhecendo Essa estratégia hoje Quando eu falar Da estratégia Eu já te digo uma coisa Tem que treinar Cara Você vai pegar ela Agora da primeira vez Talvez você não vai entender muito Mas é importante você assistir Esse vídeo de novo De novo De novo De novo Até você entender E praticar Tem que você utilize De antemão A conta demo Até você pegar o jeito O esquema aqui é Você encontrar Uma região De suporte Ou de resistência Olha só aqui no exemplo Uma região de resistência Você aguardar Pelo seu rompimento Aguardou pelo rompimento Traz aqui a Fibonacci Traz aqui a Fibonacci Tá vendo que aqui Nesse caso que eu desenhei Não encaixa Então você pode descartar Ou pegar só A região de pullback Só que aí você vai ter Uma assertividade Mais baixa O ideal É você filtrar Por movimentos Que vai estar Confluenciando as duas linhas Como por exemplo Aqui o GBPJPY Olha só O GBPJPY Era um exemplo Onde os dois Estavam confluenciando Olha só Vou pegar aqui Do topo Até aqui embaixo Pegar aqui embaixo A região que eu tracei Na verdade não Desculpa O GBPJPY Era um exemplo Que não confluenciava E o exemplo Que confluenciava É esse aqui E o JPY Olha só 38.2 Aqui com essa região Pronto Entendeu? Então você encontrar O mercado Que vai fazer aqui Uma região De suporte Ou resistência Aqui nesse caso Que eu desenhei Eu tenho tanto Um quanto o outro Tenho tanto Meu suporte Quanto a minha Resistência Você vai aguardar O mercado Realizar seu rompimento Você vai vir aqui Traçado O último topo Até a região Onde o mercado parou E você vai pegar As suas entradas Olha só esse exemplo aqui A região da Fibonacci De 61.8 Tá junto Com a região De pullback Olha que coisa linda Cara Isso aqui vai aumentar Muito a sua assertividade Mas e aí Eu quero que você teste Essa estratégia Depois volte Nesse vídeo E me curte O seu feedback E seus resultados Combinado? Não esquece De se inscrever Nesse canal Se você não é inscrito ainda Pra aprender A ganhar dinheiro de verdade Deixa o like Se inscreve Muita gente Esquece de se inscrever Quero deixar louco Se inscreve no canal Pelo amor de Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tamo junto demais Até a próxima E tchau Fui